A preparação começou nesta terça-feira. São 20 voluntários envolvidos na terceira edição da tradicional buchada, que normalmente é comercializada durante a festa de São Pedro. Esse ano, mesmo com duas edições durante a festa, teve muita gente que ficou sem ingresso. Nas outras duas edições que a gente fez, teve muita gente que ficou sem, né? Então o pessoal do conselho decidiu, resoluiu fazer mais a terceira edição, fazer mais uma tonelada de bucho. O trabalho está sendo feito no pavilhão São Pedro com medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e um grupo menor de voluntários por dia. Entre as pessoas envolvidas nesse trabalho está a dona Eulita, que há mais de 20 anos se dispõe a ajudar. A gente gosta, a gente faz com muito amor. E não é só a gente, quem vem trabalhar aqui, vem assim feliz, sabe? Vem trabalhar porque gosta mesmo, sabe? É muito bom, faz muito bem pra gente. A comercialização dessa terceira edição da buchada vai acontecer na sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Basta vir aqui no pavilhão São Pedro e comprar o ingresso na hora. A gente procura fazer bem feitinho, né? Porque o pessoal gosta, é um prato tradicional aqui pra nós aqui. Então a gente espera que seja mais uma vez um sucesso, né? E que aquelas pessoas que não conseguiram pegar na segunda edição, que consigam pegar agora nessa aí.